A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Bom, isso vai ser uma pergunta importante do que você faz. Então, vamos lá, vamos lá. Onde tem... ...deleu bastante de novo o escrito. Esses são as fãs. Certo, então... A questão é que... ...conhecer a sua fáceira de oferecimento, ...mira a sua primeira maneira... ...como que ela se tornou... ...vamos... ...como que o processo... ...como que você teve de sujeitos... ...vou com a grande vantagem... ...vou para ver o Brasil... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas que não há o que é que se tornou a melhorar a sua vida. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta sobre o número 3. Uma pergunta sobre a vida do que se tornou a sua vida, o que é que se tornou a vida? Obrigado. Nós temos que ter uma participação do VFR, para ser um processo de gestão do VFR. E é que nós temos que ter um projeto de gestão do VFR. A gente tem que ter uma participação de dois, mas que a gente tem que ter um projeto de Minha, a gente tem que ter um projeto de Mali, que tem um projeto de Mali. Então, a gente tem um sistema de socialismo, de comunismo, de mixed economic, E aí E aí, vamos lá, vamos lá. para poder I'm gonna die and contribute cora da candidate number hundred shakoria I wanna key cocktail I wanna key conca da me hito I wanna key conca da flaga variato I wanna key key in a massacre quora me hito I wanna decor a term you know so I call the book job to be a fun and the bird on one you're out of Korea I wanna get quality a key I wanna get a star a key that are the I wanna call it a key massacre the family don't get to come go bono Obrigado. Obrigado. E aí, vamos lá. Orden que ele possa fazer a colher a curvature daīna. Não, mas não é? Os candidatos são 6 naquele direção do seventy. EsseIRE contra esse aqui eu independstellar o seu candidato. Seja a liberdade naturalmente de produtos do homem comoega. Seja em sua Wisconsin como Cuba. Há paises ao público. Vão ter squadros e avançado, Há pessoas se manter-se no mundo. Vão ter uma parte do nosso país. os por parte do nosso país. No país tem haver um país que passei. Temos uma situação muitas passadas por aí. Aqui no país tem a ser maior e uma situação de bisa no que define o país pelo país. Mas o país não pode mudar o país. O que vocês têm feito é que você possa ter cumprido. O que vocês têm feito é que eles vão ter cumprir grandes cumpridos. Ou vocês têm feito isso. Por isso, antes de que os seus livros estão sendo aburridos, Eles vão convertir a coisa que os seus livros estão sendo aburridos. E eles vão ter feita o que esses livros estão sendo aburridos. Então, o que vocês têm feito é que eles vão fazer isso. Obrigada, Adriana. Eu já vou falar sobre esse episódio. Você sabe que o Senhor vos tem como 3 mil e4 mil e4 mil e4 mil e4 mil e4 mil e5 mil. Nós temos que fazer o apoio de todos os anos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.